110 anos de lutas e glórias. O que aconteceu de 1914 até dia 11 de maio de 2024? Que histórias o Palmeiras tem para nos contar? Tem várias delas. O Palmeiras entrou em campo no dia 11 de maio 25 vezes, com 14 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. Anotou 37 gols e sofreu 18. Hoje, em 1897, nasceria Caetano Izzo. E em 1968, o ponta-direita Gildo faria seu último gol com a camisa do Palmeiras no empate de 2x2 do Pacaembu para 14 mil pessoas. Apenas 14 mil pessoas. Esse jogo, o Palmeiras jogou com Maidana, Djalma Santos, Cacau, Minuca, Jorge, Zequinha, Júlio Amaral, Gildo que meteu caixa, Cabralzinho, Moraes e Diogo meteu caixa também. O técnico foi Alfredo Gonçalves. Os gols do Curica foram um do Rivelino e o outro do Paulo Borges, o Risadinha. E o Palmeiras empatou 2x2. Último gol de Gildo. Mas também na memória ao viver de conta que esse rapaz aqui, esse era colecionador de títulos. Esse daí era colecionador de títulos. Serjão, o Sérgio, o grande goleiro do Palmeiras que jogou nos anos 90 até ele estreou em 92 contra a Matonense num 4x3 pro Palmeiras. E o último jogo dele foi em 2006 contra o Fluminense num 1x1. O cara jogou 14 temporadas, 12 temporadas. Teve duas temporadas que ele saiu do Palmeiras. Mas esse cara jogou muita bola. 330... 330 jogos pelo Palmeiras, se eu não me engano. 333 jogos pelo Palmeiras. Deixa eu dividir um negócio aqui. Pera aí. 333... Deixa eu falar. Pera aí. 333 dividido por 9. Cada 37 partidas que ele jogava, ele levantava um caneco. 37 pra cada caneco. Ele foi campeão no Palmeiras 9 vezes. Segura aí, ó. Paulista. Foi campeão 93, 94. O Rio-São Paulo, 93 e 2000. Campeonato Brasileiro, 93 e 94. Libertadores da América em 99. Copa dos Campeões em 2000. E campeão da Série B em 2003. Meu, você vai falar o quê? Vai cobrar o quê de um cara desse? Ele ajudou demais o Palmeiras. Nesse dia 11 de maio, nós temos muito mais glórias do que lutas. Esse rapaz aqui lutou muito na sociedade esportiva Palmeiras, mas obteve muitas glórias. Serjão, obrigado. Gildo, obrigado. Todos vocês. E o Caetano Izzo, que faz também aniversário. Muito que fez aniversário. Já partiu dessa pra uma melhor. Muito obrigado também. Eu queria só agradecer demais esse menino aqui, esse jogador. Que como ele jogou bola, cara. Como esse cara jogou bola. Esse cara foi espetacular no gol. Jogou. Quando teve que ficar no banco, ficou sem reclamar. Ficou sem reclamar. E sempre tentou ajudar. E ajudou muito o Marcão. Foi um dos conselheiros do Marcão. É isso daí. Muito obrigado, Serjão. 37 jogos por título. Tá bom, né? É um bom número. Grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado por tudo, Serjão. Valeu. Obrigado. Obrigado.